Eu quero tanto ser eterno contigo Vem pra perto, sua luz da manhã, eu quero te dar Meus desejos na palma da mão, só pra te tocar Vem pra perto, sua luz da manhã, eu quero te dar Meus desejos na palma da mão, só pra te tocar Cabe o mundo, cabe o céu no coração, vem me completar Nessas noites de luar, luz e verão, vem me encontrar Cabe o mundo, cabe o céu no coração, vem me completar Nessas noites de luar, luz e verão, vem me encontrar Me transforma em noite, sou o vento, só pra te tocar Vem juntinho do coração, pra não te perder Vem pra perto, sua luz da manhã, eu quero te dar Meus desejos na palma da mão, só pra te tocar Cabe o mundo, cabe o céu no coração, vem me completar Nessas noites de luar, luz e verão, vem me encontrar Cabe o mundo, cabe o céu no coração, vem me completar Nessas noites de luar, luz e verão, vem me encontrar Cabe o céu no coração, 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 vem me encontrar